E aqui na Aster Computadores, você comprando o seu equipamento vai levar 3 anos de garantia, é isso mesmo, Paulo? 3 anos de garantia total. Isso é bom, né? Quer dizer, o cliente fica super tranquilo também, né? Tranquilíssimo. E uma empresa que tá aí crescendo bastante, muita gente aproveitando as promoções. Vocês estão facilitando aqui os equipamentos e até quantas parceras? E até 25 vezes e nós temos planos com entrada pra 60 dias também se o cliente shop tour precisar. Então é só chegar aqui, negociar com os vendedores e, claro, levar o equipamento que você tá precisando. Pra sua casa, pro escritório, pra sua empresa. Não perca tempo e a gente vai mostrar a promoção, inclusive, de pacote, né? Super promoções agora. Agora nesse pacote aqui, olha só, esse é um pacote com MD500, Paulo? Isso, é MD500, 64 MB de memória, HD de 10, monitor de 14. Já vai com a impressora jato de tinta colorida, com a mesa, o estabilizador e, olha só, o Windows original e o pacote com o Office da Core e mais 28 programas originais. Oba, então esse pacote vai sair com preço especial, hein? Pra você, 1729 a vista ou então? 25 vezes de 101 reais. Tá bom demais pra você comprar seu equipamento. Agora aqui tem um Pint 13866. Esse é super campeão, 128 MB de memória, HD de 10 GB, monitor de 14 polegadas, kit multimídia de 60 velocidades. Esse vai sair por 1599 a vista ou? 25 de 94. E tem todos os acessórios, olha só, essa pop cam também é muito legal. Você confere com o pessoal aqui da Acer Computadores, segunda a sexta das 9h18, sábado e domingo de plantão, hein, gente? Pra quem tem o tempinho no final de semana das 9h16, rua João Caetano 80, paralela radial, aqui na moca, o telefone. 60963940. Anote esse nome e faça um excelente negócio. Acer Computadores, vem pra cá. Acer Computadores, vem pra cá.